Olá, coleguinha! Tudo bem? Eu sou o professor Walter Coelho aqui do canal Matemático Teca. Neste vídeo, vamos ver aqui alguns exercícios envolvendo produtos notáveis. Isso mesmo. Então, se você se interessou, vem comigo. Olha só. Temos aqui a questão 1. Se x mais y é igual a 11 e x menos y é igual a 5, então, o valor de x² menos y² é... Temos aqui as opções. Ora, coleguinha, temos aqui x² menos y². Vou colocar aqui x² menos y². Temos aqui a diferença de quadrados, que podemos colocar dessa forma. x mais y vezes x menos y. Certinho? O produto da soma pela diferença de dois termos. Ora, coleguinha, é o que está escrito na questão. A questão já deu. x mais y é igual a 11 e x menos y é igual a 5. Então, vai ficar 11 vezes 5. 11 vezes 5, 55. Podemos marcar aqui o item B. Beleza? Beleza? Tranquilo? Agora, vamos à segunda questão. Na segunda questão, temos... Se x menos y é igual a 7 e x vezes y é igual a 60, então, o valor da expressão x² mais y² é... Temos aqui as opções. Bom, coleguinha, temos aqui a questão de o que x menos y é igual a 7. Vou colocar aqui. x menos y é igual a 7. O que temos aqui? Temos a diferença de dois termos. Você se lembra de quem em produtos notáveis? Do quadrado da diferença de dois termos. É ou não é? Basta aqui eu elevar ambos os membros ao quadrado. Agora sim, eu tenho um quadrado da diferença de dois termos. Qual é a formulazinha? É o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. É ou não é? Então, vou colocar aqui. x² menos duas vezes x vezes y mais y². Isso aqui é igual a 7², 49. Bom, a questão que é o quê? x² mais y². Se eu pegar esse termo e juntar aqui com esse x², vamos ter o que a questão quer, né? x² mais y². E vou pegar esse termo aqui e jogar para o segundo membro. Só que é positivo, né? 49 mais 2xy mais xy, né? x vezes y. A questão deu aqui, ó. É 60. Aqui vai ficar x² mais y² é igual a 49 mais duas vezes 60. 60, que é igual a 2 vezes 60, 120. 120 mais 49, 169. Com isso, temos que x² mais y² é igual a 169. Podemos assinar lá, item C. Vamos à terceira questãozinha. Terceira questão. Se x mais y é igual a 8 e x vezes y é igual a 15, qual o valor de x² mais 6 vezes xy mais y²? Temos aqui as opções. Bom, coleguinha, temos aqui, ó, x mais y é igual a 8. Temos aqui, ó, a soma de dois termos, né? Aqui, ó, nos produtos notáveis, você lembra de quê? No quadrado dá soma de dois termos. É ou não é? Então, elevando aqui, ó, ambos os membros ao quadrado, né? Vamos ter aqui, ó, o quadrado da soma de dois termos, certo? Isso aqui vai ficar, ó, o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Com isso, ó, x² mais duas vezes x vezes y mais y² igual a 8², 64. Bom, coleguinha, com isso, ó, a questão quer o quê? x² mais 6 vezes x vezes y mais y². Vamos aqui encontrar, inicialmente, x² mais y², certo? Jogando isso aqui. aproximando x² mais x² mais y², que é igual a 64 menos 2 vezes x vezes y. mais quem é x vezes y? Aqui, ó, a questão deu, é igual a 15. x² mais y² é igual a 64 menos 2 vezes 15. 2 vezes 15 é igual a 30. Então, temos que 64 menos 30 é igual a 34. Aqui, encontramos o valor de x² mais y². Só que a questão quer o seguinte, ó, x² mais 6 vezes xy mais y², certo? Então, x² mais y² mais 6 vezes xy. Isso é a mesma coisa. Só, né, para melhor compreensão, só aproximar aqui os termos. Esse x² mais y² é igual a 34. Mais 6 vezes xy é igual a 15. 34 mais 6 vezes xy é igual a 90. 34 mais 90 é igual a 124. Então, encontramos o valor dessa expressão aqui, ó, é 124. Podemos assinar lá, item C. Beleza? Tranquilo? Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Dê seu curtiu aí. Inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto